Galera, HBO anunciou que a série Game of Thrones terá sua quinta temporada iniciada no dia 12 de abril de 2015. Nós já estamos ansiosos para assistir essa nova temporada de Game of Thrones, afinal de contas é uma das minhas séries favoritas. Eu adoro a obra do Martin, tanto em livro quanto em mim, a que foi vertida para a TV. Então, não vemos a hora de começar logo a assistir essa nova temporada que acho que promete, hein? Pelo menos pelos eventos que a gente já leu nos livros, eu tenho certeza que vai ser imperdível. Uma outra notícia bacana também é que Batman v Superman, Dawn of Justice e o filme do Quarteto Fantástico terão trailers exibidos antes do filme O Destino de Júpiter, que é o novo dos irmãos Wachowski de Matrix. Isso é bacana porque o filme O Destino de Júpiter estreia em fevereiro, ou seja, em fevereiro existe a possibilidade de que nós possamos já assistir os trailers de Batman v Superman e Quarteto Fantástico, dois filmes que a gente está louco para ver o que estão fazendo, porque as produções são atabalhoadas, são meio atrapalhadas, cheias de controvérsias e a gente está louco para saber o que o Josh Crank e o Zack Snyder estão fazendo com os nossos heróis favoritos, né cara? Tanto da Marvel quanto da DC. E falando em DC, a nova animação Liga da Justiça, Trono de Atlantis, ganhou um novo clipe estrelado pelo Flash, pelo Lanterna Verde. Todas essas notícias estão lá no nosso site, poltronapop.com.br, dê um polinho lá e leia também a nossa especulação sobre o lançamento da série da Jessica Jones. Afinal de contas, o presidente da Netflix se pronunciou sobre o assunto e nós falamos tudo isso lá no nosso site. A gente acha que essa série deve estrear entre novembro e dezembro. As explicações estão lá no site, então não perca, dê um polinho lá. Acesse e também compartilhe na internet, não deixe de ver nosso canal e nem também deixe de curtir nossa fanpage do Facebook, que a gente se vê na semana que vem. Bom final de semana, galera!